Fala pessoal do canal, hoje uma dúvida aqui do LOL Você está vendo aqui que a tela não está presa ao meu jogador Normalmente nós tentamos, usamos a tecla Y para travar a tela ao jogador Como você vê aqui, se você apertar a tecla Y Aperta a tecla Y Está no ponto Só que ela está no ponto aqui Então às vezes não está configurado com Y No nosso caso está configurado com ponto Como é que se faz para colocar a letra Y? Você vai entrar com o ESC Entra aqui na parte onde tem as opções E vai nos atalhos Desce Mais um pouco e vai Em controle de câmera Em controle de câmera Em vez de colocar o ponto aqui na trilha fixação da câmera Você troca E coloca a Y Ou qualquer outra letra que você quiser Dá um OK E agora ele vai apertar a tecla Y E a câmera vai seguir o jogador Aperta aí o Y Ele não está travando Aí ó, travou a câmera ao jogador Para onde se movimenta A tela acompanha Tá pessoal, espero que tenha ajudado E até uma próxima videoaula E aí